Tá preocupado atrás de um negócio para empreender? Tem pouco dinheiro para investir e não sabe por onde começar? Olá, eu sou o Cristiano do blog MeunegocioPróprio.org No vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 máquinas para ganhar dinheiro e empreender que custam até R$ 500. São máquinas pequenas e portáteis e muito lucrativas. Se esse assunto te interessou, fica comigo até o final desse vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like. A primeira máquina é a máquina de fazer chave. Essa, sem dúvida, é uma máquina muito lucrativa. Ela custa em média R$ 400 e produz vários tipos de chave. Se você tem um pequeno espaço aí na sua casa, você certamente vai ganhar um bom dinheiro. Você pode trabalhar em box, fazer serviços em domicílios ou mesmo trabalhar em sua garagem. Essa máquina faz desde chaves simples até as chaves automotivas, que custam em média R$ 150. O retorno para esse tipo de serviço é muito rápido. Certamente, em menos de dois meses, você receberá o seu investimento. A segunda máquina é a máquina de fazer algodão doce. Está aí um produto que as crianças adoram, não é verdade? Com baixo investimento de materiais, essa máquina custa entre R$ 150 e R$ 500. Você pode trabalhar em parques, praças movimentadas ou vender pelas ruas em bicicleta. O lucro do algodão doce é muito alto. Para produzir, você não gastará mais do que R$ 0,50 e poderá vender por até R$ 5. A terceira máquina é a máquina de fazer crepe. Quem não gosta do delicioso crepe no palito? Com vários modelos e tamanhos, você não vai precisar de muito espaço para fazê-lo. Uma máquina de crepe custa em torno de R$ 450, mas há modelos que podem custar entre R$ 100 ou mesmo R$ 700. Além de vender para crianças, adolescentes e adultos, você poderá trabalhar em bufês e festas. O ideal é diversificar no recheio para dar opção aos seus clientes e você vender mais. A quarta máquina é a máquina de fazer carimbos. O carimbo ainda é muito utilizado em todos os setores e empresas. Se você tem R$ 500, poderá investir em um negócio muito rentável e lucrativo. Com baixo investimento de produção, você poderá vender um carimbo por até R$ 30. Dessa forma, seu investimento será garantido rapidamente. Você pode vender em escritórios, comércios, para profissionais liberais e escolas infantis. As possibilidades de vender são muitas e os ganhos com esta máquina são muito bons. A quinta máquina é a máquina de estampar caneca. O negócio de personalizar objetos há muitos anos tem crescido muito. E ter uma máquina como a de estampar canecas é sinônimo de dinheiro certo. Você pode estampar fotos, paisagens, times de futebol e o que os seus clientes assim desejarem. E poderá vender em escolas, empresas e aí na sua casa. Com investimento entre R$ 300 e R$ 500, a máquina de estampar canecas é ideal para quem quer empreender e ganhar bastante dinheiro. Essas foram as 5 máquinas para ganhar dinheiro e empreender. O que achou delas? Deixe aqui seu comentário. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!